Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula paraeja, sou a professora Karine Brandão. A aula de hoje, ela tem como tema a água e as suas características. Para nós começarmos, eu trago essa figura, que é Mary Kenner, e ela foi a criadora do primeiro modelo de absorvente menstrual que nós temos. E aí eu trago, então, essa representação de uma mulher, uma mulher negra, para que nós possamos nos inspirar, para que nós possamos valorizar e perceber o quanto representação importa, não é verdade? E o quanto é importante que a gente possa dar valor e dar lugar a todas as pessoas que vieram antes de nós. A nossa aula de hoje, então, para ela ser iniciada, eu trago a música de Guilherme Arantes, talvez, né? Vocês já devam conhecer essa música, Planeta Água. E ela é muito interessante porque ela conta exatamente o caminho da água no nosso planeta, tá? O ciclo da água que mais à frente nós vamos estudar. Ela diz o seguinte... Olha que interessante. Vamos tentar identificar aqui o caminho dessa água, né? Da água no nosso planeta. Olha, a água que nasce da fonte. Então, toda a água no nosso planeta, ela tem uma fonte, né? Principalmente quando a gente pensa em água doce, né? A fonte dos rios, né? A fonte de um córrego, de um rio, de um quiacho. Então, onde essa água nasce, né? É água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Então, muitas vezes, essas águas dos rios, elas vão se encontrando, né? E depois de um tempo, essas águas, principalmente, elas vão encontrar o final desse percurso, vai ser o mar, né? Essas águas, elas são utilizadas por nós, pra matar a sede da população, pra fazer com que nós possamos mover moinhos, pra fazer com que nós possamos, inclusive, ter energia elétrica, né? Água que encharca o chão. Então, que água é essa que encharca o chão? As chuvas, né? Ou a irrigação, que não deixa de ser água também, né? E elas sempre voltam humildes pro fundo da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que a água, né? Quando ela cai no solo, ela, então, ela vai ser, ela vai percorrer no caminho, ela vai infiltrar e vai se encontrar lá com outro grupo de água, vamos dizer assim, entre aspas, que são as águas subterrâneas, né? Essa água do fundo da terra é a água subterrânea, tá? E por que a gente diz que o mundo, o nosso mundo, o nosso planeta Terra é um planeta água? Porque boa parte do nosso planeta, ele é constituído de água, ele é formado de água e a gente vai ver isso muito mais a fundo na nossa aula de hoje. Então, quais são os objetivos da aula? Relatar a importância e a função da água que acompanha a hidrosfera da terra. Esse termo a gente já ouviu falar, hein? Hidrosfera? Ressaltando a importância para os seres vivos e meio ambiente. Segundo objetivo, aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água, que a gente viu na nossa última aula, para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais. Então, começando, falando um pouco sobre a composição da água. Olha só, a água é formada, a substância água é formada por moléculas. E como é que são essas moléculas? Parecem a cabeça do Mickey, do desenho. Então, o que acontece aqui? A gente observa que essas bolinhas em azul, elas são o elemento, o átomo do elemento hidrogênio. E essa bolinha em vermelho é o átomo do elemento oxigênio, certo? Então, o que acontece? Para cada molécula, a gente tem dois átomos de hidrogênio ligados ao átomo de oxigênio. Então, por isso que a molécula da água é H2O. Por quê? Dois hidrogênios e um oxigênio. Tranquilo? Essa é a molécula da água. E aqui, essa molécula de água, ela vai se movimentando. Essas moléculas todas vão se movimentando e vão se organizando para formar o que nós chamamos de substância água. E as propriedades da água? A gente já pode observar, e todo mundo em casa já deve saber, experimentar, que a água tem massa. Ela tem uma matéria ali. Além disso, a água ocupa um lugar no espaço, ou seja, ela tem volume, não é verdade? Tanto tem volume que, às vezes, a gente precisa comprar água e a gente compra o volume de água. Um litro, um galão de 20 litros, a gente compra água a partir do volume dela. A gente observa também que a água, ela é um bom solvente. O que é isso? Quer dizer que ela se mistura com facilidade com outras substâncias. São todas as substâncias? Não. Uma boa parte das substâncias. E aí, por isso, ela é chamada, às vezes, ela é chamada de solvente universal. Mas a gente tem que lembrar que ela não é universal, porque nem tudo vai se misturar com a água. Por exemplo, se eu coloco água e óleo, vai se misturar? Não, né? Então, a gente percebe que a água é um bom solvente, mas não é universal. Uma outra propriedade que a gente pode ver sobre a água é o que a gente chama de tensão superficial. O que é a tensão superficial? A gente observa aqui, nessa última imagem, à direita, que é essa gotinha de água caindo numa quantidade de água maior. Num copo de água, vamos pensar assim. O que a gente observa? A gente consegue ver que a gotinha de água, ela gera uma tensão. Ou seja, ela vai, sobre essa água, antes dela cair e se unir às outras gotículas de água, né? Embaixo, ela vai gerar uma tensão. E essa tensão é gerada pela ligação, que é uma ligação forte, entre as moléculas de água. Então, as moléculas de água, elas têm uma forte ligação. Isso gera uma tensão que a gente chama de tensão superficial. Às vezes, é interessante a gente ver também que alguns insetos, mosca, né? Consegue caminhar sobre a água, se a gente não mexer nela. Por que elas conseguem caminhar, alguns insetos conseguem caminhar sobre a água? Porque eles têm poderes sobre-humanos, sobrenaturais? Não, é porque a tensão superficial, que faz com que a água, ela fique ligada, né? As moléculas de água têm uma ligação mais forte entre si. Isso permite com que esses animais, né? Eles consigam caminhar sobre a água. Uma outra propriedade da água, e aí já é uma propriedade física da água, que a gente tem, é, por exemplo, a temperatura, a água pura, né? A substância água, ela vai ter uma temperatura de mudança de estado físico definida. O que isso quer dizer, Pró? Quer dizer que, para a água sair, né? Do estado sólido, do estado de gelo, para o estado de líquido, Lembra qual é o nome dessa mudança? Fusão. Essa mudança de estado físico, né? Então, nesse processo de fusão, a água, ela vai precisar alcançar uma temperatura superior a zero grau Celsius. Por que, Pró? Porque zero grau Celsius é a temperatura, né, do ponto de fusão da água. E a água também tem um ponto específico de ebulição. Então, ebulição tem a ver com o que é isso, Pró? Quando eu pego uma água líquida, por exemplo, e começo, e coloco ela no fogo, né? Sobre o fogo, o que vai acontecer? Ela vai começar a aumentar a temperatura dessa água, certo? E aí vai ter uma mudança de estado físico, do líquido para o vapor, né? O vapor de água. Esse ponto onde a água começa a deixar de ser líquida e começa a virar vapor, é chamado de ponto de ebulição, que para a água é uma temperatura específica também, que é a temperatura de 100 graus Celsius. Isso é uma propriedade física da água. Isso faz com que a água, ela tenha, né, características específicas por conta disso, tá? E essa mudança de estado físico da matéria, né, da água, de líquido para gasoso ou de sólido para líquido, ela, junto com, lembra da ideia da tensão superficial por conta dessa organização das moléculas? Então, isso faz com que elas tenham um calor específico aumentado. Pró, o que isso quer dizer? Por que que é tão importante assim? Isso quer dizer que a água, ela demora um tempo maior para ela mudar de um estado físico para o outro. Isso é importante por quê, Pró? Isso é essencial para a vida no nosso planeta. Por quê, Pró? Porque imagine o nosso corpo, por exemplo, a gente vai ver mais adiante, o nosso corpo tem uma grande quantidade de água. Então, se essa água que está dentro do nosso corpo mudasse de temperatura rapidamente, mudasse de estado físico por conta de uma mudança de temperatura rapidamente, isso ia gerar o quê, Pró? Isso ia gerar uma alteração muito grande no nosso corpo, gerando, inclusive, a morte dos seres vivos. E aí, por conta da água ter essa propriedade física de demorar, vou falar aqui nos termos mais simples, tá? De demorar, de mudar de estado físico quando tem uma mudança de temperatura, é essencial para que a gente consiga sobreviver. Para que o nosso corpo, as nossas células funcionem da melhor forma possível. Olha que legal, olha que interessante. E aí, falando um pouquinho mais sobre a água e o planeta Terra, né? Existe uma definição, a gente observa que a Terra, o nosso planeta Terra, ele está numa zona habitável. O que quer dizer isso? Quer dizer que a distância do nosso planeta Terra para o Sol, né? Que é a nossa estrela mais próxima, é uma distância perfeita, vamos dizer assim, é uma distância ideal, para quê, Pró? Para que a vida exista no nosso planeta. Por quê? Porque nessa distância que o Sol tem do nosso planeta, a gente consegue ter água nos três estados físicos da matéria. água líquida, água sólida e água gasosa. A gente tem gelo, a gente tem as calotas polares, né? A gente tem água líquida, a maior parte do nosso planeta é banhado de água líquida, né? A gente tem vapor de água na nossa atmosfera. E por que isso é tão importante? Porque a água é essencial para que a vida, para o que a gente entende, pelo menos como vida, exista, tá? E a água líquida, ela é primordial para isso. Porque a vida existe onde tem água líquida, certo? Pró quer dizer que nos outros planetas do nosso sistema solar não tem água? Não. Quer dizer que tem água também, mas não nos três estados físicos, né? Pelo menos não até onde nós conhecemos dos outros planetas do nosso sistema solar, tá? A água nos três estados físicos, em um único planeta, só no nosso planeta Terra. Pensando no nosso sistema solar. Olha que legal, olha que interessante, né? E aí, o nosso sistema solar, pensando aqui no nosso planeta Terra, ele tem água líquida, certo? E tem água sólida, tem água gasosa na nossa atmosfera também. E aí, quando a gente pensa em água e o nosso planeta, a gente percebe que a água vai estar na esfera do nosso planeta Terra, chamado de hidrosfera, né? Que é essa camada de água, essa porção de água que envolve todo o nosso planeta. Só que essa porção de água não está só, não estamos pensando aqui só na água líquida. Mas a água também, sólida e gasosa. Certo? O que a gente observa nesse gráfico? E a Pró trouxe esse gráfico pra gente pensar um pouquinho, né? Entender as proporções e pensar um pouquinho sobre o quanto é importante a gente preservar e manter a água doce, né? A água potável na nossa vida. Olha bem. Toda a água, de toda a água presente no nosso planeta, planeta Terra, mais de 97% da água é salgada. Ou seja, é boa pro consumo, a gente pode beber água salgada? Não. Inclusive faz mal, né? É água do mar, vamos pensar assim. Então são os nossos oceanos, né? Mares e oceanos. E aí, 2,7% é o que sobra de água doce no nosso planeta. Poxa, em comparação aqui, quem é maior? Tem mais água salgada ou água doce? Água salgada, né? Então a gente tem uma pouquíssima quantidade de água doce no nosso planeta. Só que essa água doce, desses 2,5%, mais da metade, 68,9% dessa água doce, está em que forma? Na forma sólida. Sólida, é gelo, está lá nas calotas polares, nos nossos polos. Eita, pró! Então sobra bem pouquinho de água doce líquida no nosso planeta, né? É. Aproximadamente, isso daqui é estatística, né? Mas é uma aproximação da realidade, tá, gente? Aproximadamente 31,10% é de água doce líquida no nosso planeta. Então daqueles 2,5% de água doce, só 30%, né? 31% é que vai ser de água doce líquida. E aí, desses 31% de água doce que está no estado líquido, é toda essa água vai estar aqui, rápido para nós podermos utilizar? É uma água chamada superficial? Não. 96% dessa água doce líquida do nosso planeta é água subterrânea, ou seja, está embaixo do nosso solo, né? Ela vai ser uma água que a gente chama, que vai estar nos nossos lençóis preáticos, né? E esses 4%, então, é de água doce líquida e superficial. Como é ser superficial? É só 4% as águas, a água que está nos nossos rios, córregos, lagos, lagoas, tá? Só 4%. Então, é muito pouca água líquida, doce, né? Superficial que nós temos em contato, certo? Em comparação com esse mundo de água salgada, né? Vamos pensar assim, que existe no nosso planeta, ok? E aí, a gente pensar um pouco como a gente vem consumindo essa água. E aí eu trago essa imagem aqui, com algumas porcentagens. Percebam que elas variam um pouco de estudo para estudo, né? Mas, a gente observa, então, que 2,7% é água doce consumível pelas atividades humanas, tá? E aí, desses 2,7% de água doce que nós, seres humanos, podemos ter acesso no nosso planeta, 70% dessa água, ela é consumida de modo bem ineficiente pela agricultura. 22% pela indústria e pela produção de energia, os hidrelétricos. E só 8% é de uso doméstico. O que isso quer nos dizer? Quer dizer que a gente tem que parar de trabalhar, a agricultura tem que parar de funcionar, as indústrias tem que parar de funcionar, a gente tem que parar de ter energia elétrica vinda das hidrelétricas? Não, a Pró não está falando sobre isso. A Pró está falando que nós precisamos agora começar a perceber que existe pouca água líquida, doce, pronta para o consumo nosso e dos outros seres vivos que aqui habitam no nosso planeta. E o que a gente tem que fazer, então? A gente tem que fazer um consumo consciente, um uso mais responsável sobre esse recurso que nós temos. Tranquilo? E aí, então, a Pró traz, a imagem aqui do ciclo da água. Para a gente entender o ciclo da água, a gente precisa lembrar um pouco da nossa última aula sobre as mudanças de estado físico da matéria. Lembra? Então, o que acontece? A gente tem a mudança do sólido para o líquido, que é a fusão, a mudança do líquido para o gasoso, que é a evaporação ou ebulição, e o retorno, que é quando está diminuindo a temperatura, a gente tem do gasoso para o líquido, condensação, do líquido para o sólido, o mais fácil de todos, solidificação. Então, o que acontece? O ciclo da água no nosso planeta, o que é chamado ciclo? Porque a gente pode acompanhar, por exemplo, a gente pode ter um ponto de partida e a gente vai ver que o caminho que a água faz no nosso planeta vai voltar para aquele mesmo lugar de onde nós partimos. Por isso que ela é um ciclo. Ela se repete. E por isso também que a água é considerada um recurso renovável. O que a gente observa aqui? Vamos começar dessa imagem, dessa chuva aqui, tá? Dessa nuvem, derramando essa água, essas cotículas de água na forma de chuva, né? Esse processo da chuva é chamado de precipitação. Então, a água precipita, ela cai, vamos dizer assim, das nuvens, certo? E ela cai na forma líquida, ok? E aí, essa água, então, quando ela chega aqui na superfície do nosso planeta, ela vai ser utilizada, ela vai, vamos dizer, repor a água dos rios, dos mares, né? Ela vai cair sobre os nossos solos, vai ser utilizada por nós, para nós bebermos essa água, ela vai ser utilizada pelas plantas, certo? E aí, essa água, quando ela cai no solo, o que acontece? Com boa parte dela, vai ser infiltrada. Ou seja, ela vai infiltrar os nossos solos, certo? E essa água, então, da infiltração, ela é quem vai repor a água dos nossos rios, dos nossos mares, e ela também que vai armazenar a água que a gente tem no nosso subsolo, né? Que vai ser a chamada água, o quê? Água subterrânea, certo? E aí, então, essa água toda que está aqui, então, na nossa superfície do nosso planeta, ou no nosso subsolo, ou nos rios e mares, né? O que vai acontecer com essa água? Ou nós, seres vivos, nós seres vivos vamos transpirar, certo? E na nossa transpiração, enquanto eu aqui estou falando com vocês, eu estou liberando vapor de água. E os rios, os mares, os lagos, lagoas, córregos, o que vai acontecer? Eles vão, a luz do sol vai fazer com que haja a evaporação, a saída dessa água do estado líquido para o estado gasoso. E aí, então, nós temos vapor de água. E para onde esse vapor de água vai? Vai para a nossa atmosfera, tá? E aí, na atmosfera, esse vapor de água, se ele alcança temperaturas maiores, camadas mais elevadas, desculpa, ela vai ter temperaturas mais baixas. O que isso quer dizer, Pró? Quer dizer que vai ter um resfriamento aí desse vapor de água. E aí, lembra? Quando a água, o vapor de água, ele condensa, né? Ele sai de vapor e vai para o estado líquido. Na nossa atmosfera tem a formação das nuvens, certo? E aí, essas nuvens, quando elas começam a se aglutinar, começam a se encontrar, e essas moléculas de água começam a ficar com um peso, vamos dizer assim, uma massa alta, vai ter o quê? A formação de novas chuvas. E aí, tem o processo de precipitação, que aí, então, a gente percebe que voltamos para o ponto de onde nós iniciamos essa conversa, né? E aí, por isso que é chamado de ciclo da água. Então, no ciclo da água, nós temos a precipitação da água na forma de chuva, a transpiração da água nos processos, né? De respiração, de fotossíntese, né? Dos seres vivos. Essa água que precipitou e cai, né? Sobre os solos, ela vai ser infiltrada. E aí, quando ela é infiltrada, ela vai ser armazenada no subsolo, nos lençóis pré-áticos, ela vai ser acumulada nos rios, lagos, lagoas, nos mares. E aí, então, essa água que está nos rios, lagos, lagoas e mares, ela vai também, por conta da luz do sol, desse aquecimento dessa água, ela vai evaporar. E aí, depois que ela evaporar, esse vapor de água, então, ele vai subindo nas camadas atmosféricas, vamos pensar assim, e ele vai, então, condensar. Esse vapor de água vai sair desse estado gasoso para um estado líquido, formando as nuvens, e aí o ciclo recomeça. Tranquilo até aqui? Entendido? E a água e os seres vivos, pronto? O que a gente observa é que os seres vivos, as plantas, nós, né? Outros animais, outros tantos seres vivos, eles só existem graças à água. Primeiro, porque a água é essencial para que todos os processos que existem dentro do nosso corpo, nas nossas células, aconteçam. Segundo, porque a maior parte do nosso corpo é formado de água. Olha bem, um cachorro, por exemplo, em média, 65% dele é formado de água. Se a gente vem, vê, né? Um quinidário chamado aqui, água viva, né? A gente observa o quê? Que 98% do corpo dele é formado de água. Nós, né? Seres humanos, estamos entre 70% a 65% de água que existe no nosso corpo. uma pera, 95% é formado por água. Um cara, um, uma lula, uma lula não, desculpe, um camarão aqui, 79% é formado de água. Olha que interessante, então, a maior parte dos seres vivos é formada, tem um corpo formado de água. Além disso, se a gente pensa em nós, né? seres humanos, os nossos órgãos, cada um dos nossos órgãos tem uma quantidade específica de água. Por exemplo, os nossos rins tem 83, é formado por 83% de água. Já o nosso encéfalo, né? Tá na nossa cabeça, o nosso cérebro, 75%. Já os nossos ossos tem muita água no nosso órgão, que são os nossos ossos? Não, 22%, não tem tanta água comparado aos rins, certo? Então, o que a gente pode observar aqui? Que dentro do nosso corpo e do corpo de outros seres vivos, também existe uma quantidade variável de água, a depender do órgão, a depender do tecido, que a gente vai estar analisando. Olha que interessante, olha como a água, ela é essencial para que a vida aconteça, e para a ciência, para a biologia, a gente compreende que a vida, os primeiros seres vivos, eles surgem na água. Então, a água é essencial para que a vida aconteça. E o nosso planeta, a água líquida, e o nosso planeta, ele está numa posição em comparação com o Sol, que permite que nós tenhamos água nos três estados físicos da matéria. Olha que legal, olha que interessante. Resumindo a nossa aula de hoje, nós vimos a composição química da água e algumas das suas propriedades, vimos que a água é formada por dois, a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Vimos também o ciclo da água e nós pudemos relacionar com o quê? Com as mudanças de estado físico da água e vimos que a água e os seres vivos, a relação da água com os seres vivos, né? Vimos que ela é essencial para que a vida aconteça. Agora é a sua vez de estudar um pouquinho mais, de buscar mais informações, de tirar dúvidas com os colegas e com o professor e comigo, né? Se quiser, entre em contato comigo pelas redes sociais, mas você já tem condições de buscar, né? Um pouco mais. No mais, a PRO aqui só agradece, pede que vocês se cuidem, bebam água, usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Até mais, tchauzinho, obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto